O meu amor sozinho É assim como um jardim sem flor Só queria poder ir dizer a ele Como é triste se sentir saudade É que eu gosto tanto dele Que é capaz dele gostar de mim Acontece que eu estou mais longe dele Que da estrela reluzir na tarde Estrela eu lhe diria Desce a terra O amor não existe E a poesia só espera ver Nascer a primavera Para não morrer Não há amor Sozinho É juntinho Que ele fica bom Eu queria dar-lhe todo o meu carinho Eu queria ter felicidade É que o meu amor É tanto É um canto Que não tem Mais fim E no entanto Ele nem sabe Que isso existe E é tão triste Se sentir Saudade Amor Amor Eu lhe direi Amor Que eu tanto Procurei A quem me dera Eu pudesse ser A sua primavera E depois morrer Amor 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 Amor